Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. Tristeza no Brasil. Os temporais no Rio Grande do Sul em 4 dias, o estado tem o triplo de chuvas, resultando em 13 mortes e alerta para mais inundações. A previsão para os próximos dias, alerta para chuvas e cheias na região central e vales dos rios Taquari, Cai e Pardo. O governador Eduardo Leite reconheceu dificuldade em resgatar pessoas isoladas. Há 21 desaparecidos. O presidente Lula do PT chegou à cidade de Santa Maria na manhã desta quinta-feira, 2 de maio, para acompanhar os trabalhos de apoio às vítimas dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Ele foi recebido pelo governador Eduardo Leite, do PSDB. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas desta tragédia. Desejamos melhoras para os feridos e que os desaparecidos sejam encontrados vivos e bem. Acaba de chegar uma triste notícia. Brian McCarty, um ator escocês conhecido dos fãs de Outlander, por sua participação na primeira temporada, como o Sr. Marcos McCroner, morreu aos 59 anos de idade. A notícia foi confirmada pela irmã do ator, Sarah McCarty, no Twitter. Sem citar a causa da morte e nem o local do velório do ator. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos profundamente o falecimento do ator, Brian McCarty. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. E não se esqueça, se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.